Quais os desafios da educação no Brasil atual? Qual o papel da universidade pública no desenvolvimento econômico e social do país? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e no nosso Consciência de hoje, para responder a estas e outras perguntas, temos o professor João Luiz Martins, que tem graduação, mestrado e doutorado em matemática, sendo que é o graduação e mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Além disso, João Luiz é professor da Universidade Federal do Preto e o nosso reitor atual. Lembro de ter lido há uns dias atrás a respeito de que você, além do reitor da UFOP, você também é o presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, junto ao Ministério do Planejamento, que é o órgão público federal que libera os recursos para a ampliação do número de vagas de professores, tudo isso. Então vamos lá, vamos pensar na UFOP. Qual é a situação da UFOP hoje? O que se pode esperar da UFOP nos próximos anos, então, imaginando que tudo dê certo? E nessa relação, questão dessas vagas novas, que sempre dependemos do Ministério do Planejamento, que aliás não poderia ser de outra forma. Bom, vou tentar responder assim, vou tentar ser objetivo, porque a pergunta é uma pergunta mais ampla. Fui bem ampla. Mas, em linha geral, é o seguinte, a Universidade já está num processo de expansão muito importante desde 2008. A conclusão do nosso processo de expansão é em 2012 ainda, no próximo ano. E, para essa expansão, tantos recursos financeiros para investimentos, obras, etc., estão assegurados, não vamos ter problema. A questão do pessoal, nós tivemos um problema em uma interrupção em 2011, em função do decreto que limitou a contratação de pessoas e abertura de concurso, mas está sendo resolvido via congresso. Até novembro nós temos isso resolvido, o que significa o fechamento com chave de ouro do reúne que a gente estava programando. A Universidade, de 2008 para cá, ela praticamente duplicou o número de vagas, de cursos e abertura de oportunidades. Nós tínhamos em torno de 6.500 estudantes e até final de 2012 vamos chegar a quase 13 mil alunos. Mas diluído em três campos, ouro preto, mariana e João Olevade. Isso será consolidado, o número de estudantes deve chegar a aproximadamente 13 mil estudantes. Isso está em 2012? Até final de 2012. Certo. Até final de 2012. Então, veja bem, mas existe uma consequência da expansão que naturalmente ocorre nas universidades e não é só na Universidade Federal de Ouro Preto. Com a criação dos novos cursos de graduação, acabamos recebendo uma série de professores, doutores, mestres e assim por diante. Então, tem uma consequência da criação de novos programas de pós-graduação, que é natural. O professor chega, se agrega, junta esforços, áreas de conhecimento e começa a criar novos cursos. Então, a pós-graduação da universidade cresceu bastante. Ou seja, nós saímos em 2005 de 11 programas para 29 programas agora. Então, é um salto de qualidade na geração de ciência e tecnologia, na área das humanas e assim por diante. Nunca antes visto na história do Brasil. Então, o que eu acho importante nessa questão está diretamente ligado ao seguinte. A universidade já está num processo de expansão. Caminha para uma expansão considerável e consistente de qualidade, no caso da educação à distância, porque todos os dias aparece um polo novo, um curso novo, existe um esforço enorme. E é uma referência no ensino à distância. Não só pioneira em Minas, como referência na modalidade à distância. Então, veja bem, há uma expansão natural da pós-graduação, em virtude desse crescimento da graduação, da modalidade à distância agora. O que eu percebo é que nos próximos 10 anos, se a Universidade Federal de Ouro Preto deseja fazer uma nova expansão, ela vai ter que qualificar. Em Ouro Preto, Mariana e João Molevade, qualificar é a criação de um ou outro curso de natureza integradora e de qualidade estratégico para o país e para a região. Então, seria uma expansão pontual. Se ela deseja uma nova expansão, o espaço de expansão dela é procurar um outro município, um outro local na região onde ela está inserida, que possa abrigar um novo campus. Aí seria mais fácil. Porque Ouro Preto, Mariana e João Molevade, a condição estudantil já é uma condição mais difícil. Por exemplo, Ouro Preto e Mariana são cidades históricas, tem toda essa característica econômica da região. Então, é uma situação mais delicada. Então, na minha visão, nós vamos consolidar com qualidade o que está sendo feito, vamos ter uma expansão da pós-graduação naturalmente devido à chegada desses novos professores e qualquer outra expansão que a universidade venha discutir, construir, precisa ser construído fora desse entorno que a universidade já atua hoje. Eu que entendi aí, eu achei interessante você chamar a atenção disso. E quando as pessoas falam da expansão de uma universidade pública, primeiro se pensa muito, ah, vamos botar mais alunos. E não é simplesmente isso, vamos colocar mais alunos. Não, não é isso. Quer dizer, é assim, em dúvida, a abertura tem de novos cursos, né? O que significa uma formação profissional mais diversificada. Significa, aí já é um efeito, pelo que eu estou entendendo, você falando, é quase um efeito dominó. Quer dizer, esse professor que se integra, ele ingressa na universidade pública, ele geralmente tem doutorado. Então, o que significa, na boa parte dos casos, se não na sua maior parte mesmo, o que significa que mais à frente, até você citou de 2005 até 2011, o crescimento dos cursos de pós-graduação de sucesso, né? Mestrado e doutorado, sai de 11 para 29 cursos, né? É uma marca fantástica, né? Quer dizer, então, o que coloca mais pesquisa, então, mais produção de conhecimento, então tem toda uma série de benefícios. Tem um minuto que essa conversa tem que continuar. Daqui a pouquinho a gente está voltando, gente. Um segundo só. Bom, a gente está de volta aqui com o nosso Consciência de hoje com o professor João Luiz. E, para a gente fechar com isso, né, fecharmos o nosso raciocínio aqui, o nosso programa, eu queria que você tecesse o último comentário, quer dizer, dessa relação da Federal Juro Preto com essa cidade. Você mesmo citou agora há pouco o caso de Ouro Preto e Mariano, duas cidades históricas. Quer dizer, o que essas cidades podem esperar da universidade nesses termos, dessa oferta, por favor, no sentido de universidade mesmo, do conhecimento que ela produz, o que as pessoas podem procurar a universidade, o que podem esperar dela, no final das contas? O Marcelo costuma fazer só perguntas difíceis, isso é importante, né? Bom, eu acho que a universidade, ela tem um contexto de academia que segue um modelo nacional das públicas, das federais, que é o ensino, pesquisa e extensão integrado, né? Então, em linhas gerais, a universidade, ela já exerce um papel muito importante como nível formador dos demais. Eu já compreendo que a Universidade Federal de Ouro Preto, nós temos inúmeros cursos noturnos, licenciaturas, uma série de cursos que hoje formam pessoas que vão se integrar à sociedade diretamente. Então, existe, de certa maneira, uma contribuição importante na formação de graduados, bacharés, licenciados e assim por diante, que vão atuar diretamente e transformar a sociedade. Então, esse papel da universidade, ela já cumpre naturalmente na sua natureza, na sua constituição e na sua autonomia. Por outro lado, a geração de novos conhecimentos, a pesquisa que é desenvolvida na universidade serve de referência e de âncora por uma série de empresas. A universidade tem uma característica tecnológica desde a sua origem, né? Então, se você relacionar aí, tem uma série de empresas que hoje vêm buscar tecnologia, formação de recurso humano, educação continuada, para garantir os seus processos e o desenvolvimento de uma série de atividades que a empresa requer no seu dia a dia. Então, a universidade também contribui nesse processo de geração de novo conhecimento, de inovação, assim por diante. Apesar de entender que a academia hoje, como um todo no Brasil, tem uma série de restrições que são da lei, né? Que são de tribunal de contas, uma série de normas que impede que a academia se aproxime cada vez mais com a pesquisa aplicada para auxiliar a sociedade brasileira. Então, é preciso que a gente rompa de vez com certos limites de atuação. Acho que a dedicação exclusiva foi uma das grandes conquistas da universidade, porque quando você tem professor com dedicação exclusiva, ele é, por natureza e por definição, a pessoa que vai trabalhar com ensino, pesquisa e extensão integrada. Então, quando a gente lutou pela dedicação exclusiva, lutou também por um ensino integrado. Então, esse aspecto também, por lei, dificulta que o professor faça e se relacione com a empresa, com pesquisa aplicada e assim por diante. Isso é um grande problema. Existe hoje no Congresso o Código Nacional de Pesquisa, a discussão de um marco regulatório para eliminar algumas regras que impedem que a universidade possa contribuir com esse desenvolvimento do país, entendeu? Esse é um aspecto. E a última questão que eu queria colocar em relação à sua pergunta, que eu acho que aí fecharia, porque eu falei um pouco da graduação, formação, mestrado, doutorado, da pesquisa, eu tenho que falar da extensão, porque a extensão é algo um pouco diferenciado no Brasil. Se você perceber, as universidades na Europa, nos Estados Unidos, não tem esse braço que o Brasil possui em relação à extensão. A extensão é algo brasileiro, entendeu? É algo da universidade, mas ele é algo próprio. É algo que a gente consegue levar a pesquisa, o conhecimento gerado diretamente à sociedade. Não só isso. Gera projetos pilotos na sociedade capaz de dizer ao prefeito e ao governador o seguinte, sabe esse projeto que nós estamos desenvolvendo? Ele é capaz de financiado, resolver uma série de problemas da região. Então, nesse sentido, a extensão traz uma referência de políticas públicas que a universidade se relaciona com a sociedade. Mais ainda, a Universidade Federal de Ouro Preto é ímpar em relação à sua atuação na comunidade. Apesar de compreender que, diante da natureza das cidades históricas, do patrimônio, da cultura, das características regionais e da constituição da cultura local, cidade de Ouro Preto, que já foi capital do Estado, Mariana também, a gente percebe que houve, de uma certa forma, na história, no tempo e na trajetória, uma acomodação dessas cidades em relação ao que elas eram e que elas são hoje. O que aconteceu? A vinda da universidade, a instalação da universidade nessas cidades trouxe um benefício também importante porque passaram a ser cidades universitárias. E aí muda a concepção. A relação transitória dos estudantes, que não é permanente, ficam cinco, seis anos, deixam a cidade, vão para outro lugar, vão trabalhar e assim por diante. Porém, muitos deles ficam na região, contribuem com a sociedade. Acho que a universidade tem projetos extensionistas fundamentais, Marcelo. Por exemplo, eu cito o Festival do Inverno Fora das Letras como dois projetos estruturantes de geração de renda, de valorização da cultura regional, das pessoas, de envolvimento da universidade como um todo. Então, em linhas gerais, queria focar isso. Entretanto, esse relacionamento da universidade, a presença dela na região, traz uma série de dificuldades. Em particular, como conviver com a sociedade local e os novos estudantes, as pessoas, os estrangeiros que vêm para Ouro Preto, para Mariana, estudar na universidade. Então, esse convívio é a grande luta da universidade para construir, como educadores que somos, uma política educacional, ou seja, de conscientização, de reconhecimento da importância das pessoas que aqui moram, do patrimônio, da defesa desse processo. Então, a nossa luta é fazer com que os estudantes possam se integrar e diminuir o conflito de relacionamento que ainda existe e a luta é diária para que a gente consiga superar isso. E, com certeza, nós vamos conseguir. João, olha, obrigado mesmo, tá? Obrigado pelo teu tempo aí. Gente, um grande abraço, até o próximo Consciência e o nosso papo interessante. E, com certeza, João, outras vezes nós iremos convidá-lo para uma conversa aqui. Porque eu só respondi uma pergunta, falta outra. Nada, mas tem várias perguntas aí. Não vai faltar, é papo. Gente, muito obrigado e até uma próxima vez. Não vai faltar, é papo.